Você acha que se chegar perto da disputa lá no dia 5 de novembro pela Casa Branca e eles perceberem que tudo que eles fizeram contra o Trump só fortaleceu o Trump? Pra você ter ideia, né? Nas primeiras 24 horas ali o Trump, depois que ele foi condenado, ele conseguiu angariar dos seus apoiadores mais de 50 milhões de dólares. Hoje a gente já passou de 200 milhões de dólares. Tem gente falando que vai doar, grandes magnatas falando que vão doar 100 milhões de dólares. Mas muitos grandes do Vale do Silício já estão doando para o Trump também. Você tem em Wall Street também, mercado financeiro americano, vários bilionários passando a apoiar o Trump depois dessa condenação porque eles estão vendo que o jogo não está sendo jogado de um jeito honesto. Então, a pergunta que eu faço pra você agora, você acha que se os oponentes de Trump perceberem que tudo que eles fizeram contra ele só fez torná-lo mais forte? Você acha que eles vão tentar mandar ele pro Beleleu? Mandar ele pro Buraco? Eu acho que essa possibilidade é grande e existe e é real. Inclusive, já tem um monte de lenda urbana dizendo que você tem um sósia do Trump, né? Não sei se você já ouviu falar nessa lenda urbana. Eles dizem que o Trump, quando ele aparece com a gravata vermelha, é o Trump real. Quando aparece com a gravata azul, é o sósia, né? E o vermelho é mais gente fina, o sósia, que é da gravata azul, ele é mais impetuoso, ele é mais grosseiro. E aí E aí E aí E aí E aí